No vídeo de hoje eu vou juntar algumas transformações do Dragon Block C e deixar meu corpo 100% pra criar uma transformação totalmente proibida. Então seja todos bem-vindos ao Dragon Block C. Bom meus louquinhos e louquinhas, atualmente eu estou muito forte. Eu tenho o Super Sayajin do 1 ao 3, todos masterizados. Como você pode estar vendo, mastery 100% e full power. E recentemente eu consegui liberar nada mais nada menos do que o Super Sayajin God. Sim, eu já tenho uma forma divina, mas eu ainda tenho um problema. Bom, eu tenho aqui o meu Kaioken aumentado até 20 vezes. E esse Kaioken me deixa muito roubado. O problema é, o meu corpo ainda não aguenta o poder do Kaioken com o Super Sayajin, aguenta até o Super Sayajin 1. Se eu virar aqui o Super Sayajin 2, eu já vou começar a perder muita vida. E se eu virar o Super Sayajin 3, eu já começo a me machucar muito. Tipo, eu dou um pulo, olha lá, minha vida cai muito apenas com um pulo, cara. E se eu ficar usando essa forma, eu posso até ir pro céu, olha a minha vida. Então o meu objetivo de hoje é juntar algumas transformações do Dragon Block C e fazer uma transformação totalmente proibida, cujo meu corpo vai aguentar. Pra isso, eu vou precisar do meu corpo 100%, ou seja, 100% do meu limite. Eu vou precisar acumular mais de 20 milhões de TP. E eu também vou precisar liberar uma transformação totalmente secreta. Que eu duvido você que tá assistindo agora esse vídeo comentar qual é essa transformação. E o meu último objetivo e o mais difícil de todos, que é o objetivo de você deixar o seu like no vídeo. Sim, galera, se você ainda não deixou a curtida no vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora, porque assim você vai tá conseguindo deixar o mais forte. Então vamos ver a gente que dama de like. Então bora parar de enrolação e bora pros meus objetivos. Bom, como já tá de noite, eu sou uma criança, eu vou dormir, né? É hora de mimir. Bom dia, rapaziada. A criança saia de um acordo. Bom, atualmente eu já tenho 21 milhões de TP. E o meu potencial tá no 4. Ou seja, eu vou ter que colocar o potencial no 10 pro meu corpo ficar forte. Esse é o meu primeiro objetivo. Pra isso, eu vou precisar colocar 100 em mente. E agora eu vou tentar upar até o máximo aqui o meu potencial. Tá, tá no 7, 8, 9... Uh, faltou pouco. Bom, vamos colocar mais 100. E agora eu coloco no 10. Cara, eu não sei se foi, mas vamos tentar erguer todo o meu kick. Lá em cima tá aumentando a porcentagem do meu Battle Power. A minha porcentagem tem que chegar ao 100%. Antes eu tinha só até o 70%. Vamos ver se dessa vez vai chegar. 95, vamos lá. E não, não chegou ao 100%, rapaziada. Ou seja, eu ainda não tenho TP suficiente. Então, mais uma vez, vamos fazer a saga. Vou só um pouquinho longe da minha casa pra não destruir minha casa, né? Minha próxima missão é... O Whis está treinando Golden Frieza. Beerus adormeceu. Então, por quanto, não teremos que nos preocupar com a destruição da Terra. Mas isso significa que ainda não é completamente seguro. Você perguntou ao Whis se ele poderia começar a treiná-lo. Em troca de dar comida pra ele. Ah, rapaziada. Então agora vai ser o meu treino com aquele esquisito do Whis. Como é apenas um treino, eu vou me transformar no Super Saiyajin 2. Até porque eu tenho 100... Nossa, 200 mil de Battle Power, cara. Então vamos lá, Whis. Apareça aí, tá. Ah, é só um treino. Ele não é tão forte assim, mas ele é. Ele é forte. Ele é bem poderoso. Nossa, tá. Ele é muito poderoso. Meu Deus. Tá, vou virar o Super Saiyajin 3. Eu subestimei ele. Tá, virei o 3. Agora vamos pra porrada, Whis. Será que com 3 eu consigo derrotar ele? Cara, tá... Meu Deus, tá difícil. Nossa, ele é muito forte, mano. Tá, vamos bater. Ai, boa! Meu Deus, olha a minha vida, cara. Nossa, esse cara não sabe brincar, não. Vamos ver quanto de TP eu ganho aqui. Ah, só 400 mil, cara. Que isso? Todo mundo virou pão duro agora. Que isso? Por que o Frieza está de volta à Terra? Isso deve ser obra das esferas do dragão. E ele não está sozinho. Derrote os soldados do Frieza. Cara, como são apenas soldados do Frieza, eu vou usar apenas o Super Saiyajin 1. Lá vai eu subestimando eles de novo, hein? Nossa senhora! Bom, tive uma ideia. E se eu soltar uma Jinkidama lá? Será que dá? Não! Eu te deportei! Tá aí, tô soltando. Tô soltando a Jinkidama. Tô soltando. Aí, rapaziada, esse aqui é a Jinkidama do like de vocês, tá? Conforme vocês estão deixando o like, a Jinkidama vai crescendo. Tá todo mundo aqui embaixo. Vamos soltar. Nossa, eu errei, né? Meu Deus, eu dei dano. Ele tá todo mundo vindo. O que é isso? Tá, agora é porrada. Nossa, agora é muita porrada. Ah, eles não são tão fortes não, mano. Mas estão em uma grande quantidade... Nossa, que isso? Eles estão em uma quantidade gigante aqui. Tá, mas eu tô conseguindo derrotar todos eles aqui numa boa... É, tá todo mundo indo de vala. Vou até me transformar no Super Saiyajin 2. Pronto. Nossa, agora é apenas um tapa. Olha isso, cara. Coitado dos soldados do Freeza. Meu Deus. Pô, Freeza, eu tava no Super Saiyajin 3, né? Mas você tem que chamar uns soldados mais poderosos, né? Oxi, ainda faltou alguns deles. Ah, tá aqui embaixo. Bom, agora eu tô indo como Super Saiyajin 2. Vem, soldados. Nossa, olha isso. Coitado dos soldados, cara. Eles nem dá dano. Ó, aquele dali eu vou terminar com o Kamehameha ainda. Nossa, olha isso. Faz muito tempo que eu não faço Kamehameha, galera. Ele é muito poderoso. Então, toma. Tomou. Nossa, arrebentou meu ouvido e não derrotou nada dele. Meu Deus. Agora sim, missão completa. E eu tenho 900 mil de TP. Shisami. Esse não parece ser fraco. Bom, então com ele eu vou no Super Saiyajin 2, né? Vamos lá. Aparece aí seu bunda... Ah, esse aqui, o chifrudão, cara. Tá, ele já vai de... Nossa, foi fácil. Isso daí é totalmente tudo menos... Nossa, eu nem sei mais falar. Meu Deus. Vou usar de novo para proteger. Tagoma derrotou o Shisami. Mas agora o Capitão... Então o Gnil levou o seu corpo. Vixe, aparece então o Gnil. Cadê ele? Ah, tá aqui. Tá, o Gnil tá forte. O Gnil tá forte. Subestimei o Gnil. Mas dá pra derrotar. Foi porque ele começou batendo sem eu me ver. Então venha. Vem, Gnil. Vem, Gnil. Vem, Gnil. Olha você tomando aí, Gnil. Olha você tomando linda aí, Gnil. Já era. E agora eu vou usar para proteger mais uma vez. Rapaziada, eu não sei que número é esse de TP, não. Mas eu vou tentar fazer mais alguma coisa. Vamos ver. Desbloquear. E... Nossa, eu desbloqueei. Como assim? Mano, que número é esse de TP, galera? Eu realmente não sei. Mas agora eu tenho meu poder 100%, ó. Se liga. Toma. E agora vai ser a luta contra o Frieza. Apareça, Frieza. Meu Deus, olha isso. Ele já tá todo feio. E todo machucado. Nossa, e ele tá muito forte. Calma aí, Frieza. Calma aí, Frieza. Beleza, Frieza. Eu vou ter que virar Super Saiyan Deus, Frieza. Foi mal, mano. Não, porque eu virei esse. Tá, vai ter que arriscar. Me destransformei. Tá, se transforma rápido. Se transforma rápido antes dele chegar. Ele tá lentão. Boa. Nossa, tomei uma na cara. Tá, Frieza. Agora eu tô na forma de Deus. Venha. Venha que agora eu tô na forma de Deus. Nossa, o Frieza é muito forte. Mas que que é isso? Meu Deus. Tá. Nossa senhora. Vai tomando. Meu Deus. Mais um tapa. Eu que vou tomando, mano. O Frieza tá muito forte. E... Toma. Nossa, derrotei o Frieza. Tudo bem. Agora deixa eu me mostrar meu verdadeiro poder. Nossa, agora vai vir o Frieza dourado. Mas vamos usar para proteger. Ah, cheguei na missão, minha tropa. Skills que diminuem no nível 2. E, rapaziada, essa daqui era a transformação secreta que eu ia precisar virar. Então seja bem-vindo ao Super Saiyajin Blue. Tá, eu tô muito lindo. E meu Battle Power tá quase 300 mil. E eu vou deixar em 300 mil agora, vai. Como sobrou esse TP e eu não sei qual número é esse, eu vou miupar. Então eu me destransformo e vou miupar aqui, cara. Eu vou deixar meu 1 no 1.000. O meu SPI eu deixo no 2.000. O meu STR vai pra 4.000. O meu DEX vai pra 5.000. E o meu CON vai pra... Ah, vou colocar 7.000 nele, né? 6.000 tá bom. Cara, eu acho que eu tô com TP infinito. Eu realmente buguei. Bom, rapaziada, eu não sei quanto de TP é, porque eu não sei contar, mas eu tô com muito TP, né? E antes de lutar contra o Freeza, é melhor eu ir dormir, até porque tá de noite. Pra minha próxima missão ser concluída, eu tenho que virar o Super Saiyajin Blue. Que gasta muito Ki. Que que é isso, rapaz? Bom, eu vou upar mais em Ki, mano. O que é SPI? Eu vou colocar meu SPI no 4.000. 5.000 de SPI, cara. Transformação que gasta Ki, hein? Meu Deus do céu. E vamos completar mais uma missão. Então, esta forma é o Super Saiyajin do Deus Super Saiyajin. Como ele ficou tão forte tão pouco tempo? Derrote o Freeza Dourado. Então, apareça. Cadê ele? Ah, tá aqui embaixo, manézão. Então, vem cá, vai. Toma. Nossa Senhora, tá. Ele tá realmente bem bizarro de forte, cara. Meu Deus. Ah, mas eu tô batendo de frente, eu acho, mano. Tô batendo de frente nada? Que isso? Olha o dano que esse miserável tá arrancando. Sai daqui! Para de me seguir, seu louco! Toma. Tá, você quer seguir? Então, você vai seguir agora. Você quer seguir? Então, você vai seguir agora, moleque! Nossa, eu quase fui de ralo. Mas eu derrotei o Freeza Dourado. E vamos usar para proteger. Finalmente, o Freeza está de volta. Beerus encontrou seu irmão Champa novamente. Mas eles decidirão lutar contra o outro. Goku sugeriu um torneio entre os dois universos. E você foi escolhido para ser um membro da equipe. Eu louco. Ah, isso aqui eu gostei, rapaziada. Mas agora tá na hora de eu juntar as transformações do Super Saiyajin e ficar mais forte. Eu já tenho o corpo 100%, ou seja, meu corpo já tá muito poderoso. E eu também consegui liberar o Super Saiyajin Blue, que é a forma mais forte de todas que eu tenho. Porém, como eu liberei faz pouco tempo, eu não tô 100% masterizado. Porque desse jeito eu vou aguentar a minha nova transformação, que vai ser muito poderosa. Pronto, rapaziada. Finalmente meu treino acabou. As únicas coisas que sobraram foram essas capas aqui, quase estragadas. E eu tô com 100% de Mastery. Eu só não tô no Full Power, porque é muito difícil deixar isso. Então depois eu deixo pro Full Power. Infelizmente, eu também cresci. Agora eu não sou mais uma criança. Mas bora lá ver se meu plano deu certo. Bom, eu tenho o corpo 100%, eu estou com os status legal. E agora vai ser hora da prova. Vamos ver se tudo vai dar certo. Venha meu poder. Foi. 10 vezes. E vamos lá. 20 vezes e eu não tô tomando dano. E olha que lindo. Ficou minha transformação, rapaziada. Nossa, eu mesclei o Super Saiyajin Blue com o Kaioken. Nossa, olha isso. Tá muito lindo, cara. Cara, eu acho que essa é a transformação mais linda que eu já vi do Dragon Block. Olha isso, cara. E eu estou com 100% de Mastery. Certeza que isso só deu certo por conta da minha Mastery. E eu tô com 600 mil de poder de luta. Bom, eu preciso testar essa minha força. É sério, eu tô muito poderoso. Cara, até pra voar, não tô tomando quase nada de dano. Não tô perdendo muito Ki. Tá perfeito, velho. Tá literalmente perfeito essa transformação. Vamos ver minha próxima missão. Todos os membros da equipe passaram no teste. Escrito para o torneio. Agora é a hora da primeira batalha. Derrotar Botamo. Vamos lá, Botamo. E meu Deus, coitado do Botamo, cara. Coitado do Botamo, porque eu tô dando... Calma aí, eu quero ver o quanto de dano que eu tô dando. Meu Deus, 90 mil por tapa. É nada mais, nada menos que 90 mil por tapa. Nossa senhora, quem vai ser o próximo? Frieza de outro universo? Nossa, vem a Frosch. Olha o Frosch aqui. Oh, coitado do Frosch. Oh, Frosch. Toma isso. 90 mil por... Nossa, Frosch. Ele se transformou. Oh, louco. Deu um daninho aqui legal, mas meu Deus, Frosch. Cara, eu tô muito forte. Eu tô literalmente muito forte. Eu quero ver isso daqui contra o Hit. Mas eu já tô começando a tomar dano, então meu corpo não aguenta por muito tempo. Então vamos lá. Quem vai ser esse? Ah, um robozão, cara. Meu Deus, coitado do robozão. Olha isso, mano. Meu Deus, coitado. Cara, tem uma forma de eu ficar perfeito ainda. Calma aí. Pra tudo ficar perfeito, eu preciso ir até a minha casa. Olha o som de Dragon Ball Super, né? Que é... Vamos juntos conquistar... Tá, eu esqueci como canta, desculpa. E até passei na casa. Eu já tinha deixado pronto pra essa ocasião. Esse baú é meu baú de armadura. E se liga nesse daqui. Deixa eu guardar aqui a minha roupa do Goku antiga. E eu tenho a roupa do Goku Super. Até porque hoje em dia eu já sou um Super também. E se liga na roupa do Goku Super, cara. Tá muito lindo em mim. Ficou muito lindo. E eu vou lutar usando essa roupa agora. Eu vou aproveitar que eu tô com um quê? Um bilhão? É um bilhão? Cara, ou eu tô muito burro ou isso daqui é um bilhão de TP. Meu Deus. Bom, vamos para isso aqui. Mil pelo menos em mente, né? Em Will. E também em SPI. Cara, aí eu vou colocar o meu voo no máximo, velho. Cadê? Voo. Vamos colocar aqui o voar no máximo. Não, no 7 tá bom. Esse aqui... Nossa, eu vou me upar tudo aqui. 3 também. Ah, deixaram 4 na real. 5, velho. Vou deixar no 5. Que isso? Cara, eu tô com um TP infinito. Tá, mas vamos se transformar aqui no Kaioken 20 vezes. Venha, Kaioken. Na real não vai dar. Eu tenho que ativar o Super Sayajin Blue primeiro. Então vamos lá. Vamos virar o Super Sayajin Blue, que é um muito lindo. E agora é só ativar o meu Kaioken 10 vezes. E venha, venha 20 vezes. Pronto. Olha o Kaioken 20 vezes vindo aí, rapaziada. Que? 50 vezes? Eu nem sabia que eu tinha isso. 800 mil de Battle Power. Meu Deus, eu tô muito roubado. E olha como tá bem mais insano meu Ki. Muito mais forte. Tá, meu corpo tá aguentando... É, não tá aguentando 50, não. Põe mal, Kaioken. 50 vezes não dá pra mim, não, cara. 40 dá? Acho que... 40 dá, mas é arriscado. Eu vou ficar no 20 mesmo. Pronto. Agora eu não tenho risco algum. E minha próxima missão é contra quem? Vamos ver. Um Sayajin de outro universo. Ah, o Kiable, mano. Ah, tadinho, velho. Olha isso. Eu não queria lutar contra ele assim. Coitado. Olha lá, ele virou um super Sayajin. Nossa, ele super Sayajin é forte, tá? Nossa, deu um trampinho, hein? Venha, Hit! Tá, essa era a luta que eu tava esperando, meu. Essa era a luta que eu tava esperando e que ele não tá me dando nada de dano e... Já foi? Isso daqui foi bem decepcionante. Cara, mas foi desse jeito que eu consegui juntar várias transformações do Dragon Block C no Minecraft.